Olá telespectadores, você que acompanha o Repórter em Ação, nós falamos direto aqui do Campo da Vale, estamos acompanhando aqui os treinamentos da Escolinha São Pedro, ao comando ali do técnico Francisco Portugal, ficou substituindo aqui o da Chagas e dando continuidade ao projeto, né, que é o projeto da Escolinha São Pedro de socialização, né, de descoberta de novos talentos e aqui no Campo da Vale os treinos estão acontecendo durante a semana, né, com várias categorias, estão treinando, né, possivelmente atletas que se destacam aqui poderão estar indo aí para outros times do Brasil afora, onde a Escolinha São Pedro tem uma grande parceria, né, levando sempre os talentos aqui de São Pedro e da Água Branca para outras equipes Brasil afora, dando a eles essa oportunidade, com apoio, é claro, da Prefeitura Municipal, em nome do Prefeito Pelezinho, da Secretaria Municipal de Educação e, é claro, do Departamento Municipal de Esportes, em nome da pessoa do Sr. Rui Mendes. William Costa, repórter em ação. E aí, vai! Vai, 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 vai! Aqui, na merenda aqui, ó! Zói, zói, zói! Aí, caiu! Amém, amém. 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 Amém.